Primeira experiência como facilitadora de intervenções com cavalos foi maravilhosa. A constelação onde eu estive presente como facilitadora foi de uma energia, de uma luz, sem ter como medir. Simplesmente maravilhoso estar aqui. Eu fiquei preocupada com pegar todas as informações, o que os cavalos estavam me passando. Mas quando a gente se conecta com a natureza, com os animais, com os cavalos e com toda a energia dos pássaros e de tudo que tem à nossa volta, a gente consegue sentir, perceber o que ele está sentindo, o que ele está pensando, qual informação ele está passando. Gratidão.